Hoje tivemos frio e chuva aqui em São Paulo. Pois é, bastante frio, né? Será que continua assim amanhã? Vamos ver a previsão com o Tássia Sena. Uma forte massa de ar seco predomina no centro-sul do Brasil nesta quarta-feira. Por um lado, a boa notícia é que o tempo fica aberto e com poucas nuvens na maioria das cidades do sul, sudeste e também centro-oeste. Mas esse ar seco associado com o calor dificulta a respiração e prejudica a qualidade do ar. A umidade relativa só fica boa mesmo nas áreas em verde escuro do mapa, concentradas nas regiões norte e no sul do nordeste. Por lá sim, a chuva deve vir com força. Vamos à tabela de temperaturas. Boa Vista é uma das capitais com previsão de bastante chuva para amanhã. Mesmo assim, faz calor de 33 graus. Em Teresina, há tempo firme, com termômetros entre 24 e 38. A mínima em Teresina, aliás, é a máxima de Belo Horizonte. Por lá, céu bem encoberto para os mineiros. Já em Curitiba, tem previsão de geada para madrugada. Mínima de apenas 8 e máxima de 17 graus. No estado de São Paulo, o frio ensaia uma trégua e o interior fica com tempo firme. No oeste, as temperaturas começam a subir. Faz 26 em Presidente Bernardes. No norte paulista, esquenta um pouco mais em São José do Rio Preto, fazendo 27. No leste, a nebulosidade aumenta e pode garoar a qualquer hora. Dia nublado no litoral, com máxima de 19 em Santos. Na Grande São Paulo, a quarta-feira ainda promete ser fria. Aqui na capital, amanhã, o céu fica fechado e os termômetros não devem passar dos 18 graus. Depois, o tempo começa a mudar e a esquentar. Máxima prevista de 24 graus na quinta e de até 28 na sexta-feira. Música